Bom ou não, turma? Deus bençoe vocês. O tanque não tá esquecido de gravar desse jeito, não. Vocês sabem. Alô, tchê, 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 bem-vindo a vocês tudo aí, ó. O vídeo de hoje é... Vou na cachoeira. Vocês vão ver. Eu na cachoeira. Olha que trembão. Eu vou meu vorto, viu? Qualquer coisa, se eu não vortar, moitei 15 quilos de pão de queijo barra no meu travesseiro. Passar fome, você não passa, não, filho. Ah, nem vou mais não. Vou mais não. Cuidado, tá, viu? As cachoeiras. Sobrou com o dado. Não dormiu, hein? O que é que eu falo? Olha, insônia, braba. Vermelho, nem tinta vermelho eu não tenho. Aí foi lá e comprou. Cereja, a culpa é minha, entendeu? Você que pintou a culpa é sua. Ficou feia, a culpa é sua. Ficou bonita, a culpa é sua. Você tá aqui a culpa é minha. É, uai. Feio, defeito? Uai, eu vi no carnaval, né? A senhora fez eu no carnaval. Eu nasci em novembro, então... Feio, dejeito a culpa é minha. Foi sem querer que você fez eu mesmo. Por acidente. É só porque ficou feio que ela tá falando isso. Não, gente, que raiva. Ah, vai ser larga. Tá, chegou? A gente chegou em Pimenta, mas diz que não é que não. Demorou umas duas horas e meia, mais ou menos. Pra que não é, vai? Vou falar não, porque não quero que ninguém vá lá. É tempo. Como é que chama? Não interessa, não vai ninguém lá. Fala, senhor. Santo Hilário. Santo Hilário. Olha o nome do trem. Diz que tem muita água aqui. Até agora eu só vi montanha. Nossa, poeirão, vê lá. Sai de Cana Verde. Não é Cana Verde, não sai da gente, não. Amigão, a cachoeira de lajeada é pra lá? Será que tem sinuca aqui? Chegou no trem aqui, ó. É que não vai ficar nesse trem aqui, ó. Tem água ali pra não pescar mais logo. É incrível pra não rezar. Não mais esse mesmo. Vou caçar um trem pra comer, tô gordo. Chegou no trem. Caçando um armoço aqui. Até tô fechado. Cagado de fome. Cagado. O rapaz reconheceu eu, ué? É a tua. Bom? Como é que é? O rapaz reconheceu eu, ué? Eu reconheci ele. Bom demais, primo? Tá bom, bom demais, eu sei. Tô famoso demais, ué? Você não me responde, pô. Ué, não vi não, ué? Deixa eu ir pra almoçar, você bobeou? Ué. Pracinha aí, turma. Tem uma churrasqueira aqui. Eu vou fazer churrasco, né? Mais logo. Tem um cachorro quente ali. Agora mesmo, arca abri. O marco motorou, armou uma rede. E eu fazendo palhaçada. Comprei uma mansão. Vejam no que deu. Olha só minha casa, gente. Se quer minha geladeira, abre a geladeira aí pra ver. Tem porcaria nenhuma. Essa partinha aqui é lá do Texas. Você vai sair danxuto nela. Vamos ver o que tem pra arriba. Quarto. Quarto. Olha eu aí. Vamos ver a vista desse trem. Alô. Acabei de almoçar aqui. Agora eu dei pra tirar um cochilo. Ah, eu achei relevante, né? Porque o vroga tem que mostrar tudo. Então, eu tô indo dormir, tá bom? Cinco anos pra entrar. Vê lá se eu pagar pra ir na cachoeira. Andar meia hora só pra ver uma cachoeira. Tem base num trem desse, não. E só na cara. Aí, turma, cerca. O vroga tem uma só estranha. Cerca. Andorinha 2, chapadão. O quê? Essa andorinha tá igual eu. Chapadão. Ó o barulho d'água. Pode! Foda, caralho! Ué, tem que mostrar tudo. Barulho d'água. Tê de aranha. Aqui é água, turma. Isso aqui é árvore, ó. Terrão. Não tem base num trem desse, não. Não dá meia hora pra ver isso. Um corguinho d'água desse. Isso aqui pra ganhar fossa. Ó o perigo. Cair aqui é tchau, fi. Pobre, mas caí, não morre. Ficou sofrendo. Vê lá. Eu não tô sabendo filmar esse trem, não, Bruno. Eu não sei se tá filmando minha cara, se não tá filmando. Eu não tenho câmera, não. Oh, meu Deus. Essas trilhas do Arizona é cheio de vespas. Vespas assassinas. Macacos me mordam. Aranhas do pântano. Oh, meu Deus. O muco tem mais que até de aranha, viu? É que as tarântulas pretas, cabeludas. Tarântulas da Pensilvânia. Estamos caminhando há 16 dias. Eu não sinto mais minhas pernas. Oh, meu Deus. Enfim, chegamos ao grande lago do búfalo, Bill. Há bastante vespas assassinas por aqui. Mas não é que não. Não é que não. Não tem que andar mais, não é lá. Bem custoso. Achei um cipó. Vou ter que testar minhas habilidades. Me chama de tarzã e vem pegando meu cipó, ué. Eles me deixaram para trás. Oh, meu Deus. Tá chegando o trem. Uh, o trem é bruto mesmo. Olha. Eu pensei que era só ter corguinho lá, ué. Vê lá o trem. Que é grande, mas dá conta, hein. Olha. Botão de água na cara. Esse trem tem gripado fácil, né. Eu vou tentar entrar nesse trem enquanto eu tô bom. Uma friar de trem. Vê lá. Vou mais não. Tá frio demais. Eu vou sim. Eu sou homem, ué. Nossa senhora. Esse trem é gelado demais, filho. Uau, uau. Eu vou conchipar, certeza. Tá escorregando, hein. Mas cuidado com esse trem. Olha o ritual. Esse trem é água infinita. Não acaba, não. Como você lhe corrigir esse trem? Acaba com a água tudo aí. Nossa senhora. Não tem como andar esse trem, não. Escorrega demais. Eu vou ali na frente. Vamos ver que meu irmão tá. Tô batendo o retrato. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Acabei de encontrar uma churrasqueira dos ancestrais. Eu vou tentar acender esse trem mesmo, que tem carvão. Vê lá. Meio do mato é esse mesmo. A gente tem que caçar pra comer. E a presa é você. Você pensa que esse trem de pichar é só na cidade? Vê lá. Os ancestrais pichavam muito antes. Bora comigo, eu tô cagado de fome. Não aguento mais andar. Tô me sentindo aqueles escoteiros de filme. Este é o pântaro do búfalo, Bill. Pô, mas você tá doido, senhor. O trem já era bonito nas fotos. É mais bonito ainda. E amanhã nós vai pra outra cachoeira. E eu vou mostrar pra vocês também. Meu, duvido que a outra é mais bonita que essa. Eu acho que não tem como, não. Teve um episódio de largados e pelados aqui. Certeza. O que é esse trem aqui que você falou? É fungo. Fungo? Acabei de chegar aqui em Golden Gate. Tá rindo de quê, minha filha? Invejoso. Você vai falar que eu tô no Rio de Furnas. Não. Golden Gate. O povo quer ver você falar. Se pronuncie. O que que eu falo? Ué, fala qualquer coisa. Não sei falar. E olha lá, a raça desgraçada ali, ó. Estou ouvindo os carpas do lago, gatinhas. Vamos tirar foto? Top, top. Voa, palhaço. É jacu. Voou um jacu e tá vindo mais um tanto de jacuri. Eu não gosto de eteratópera, não. É os mesmo, sô? É não. Ainda não? O seu é barco de pesca. Ah, não. Então é só o jacu mesmo. É ave. Isso aqui é barco de pesca. Todo ano, todo ano, mas todo santo ano, no dia, acho que é 22 do sete. Vessosa? É. Aparece, olha o trem, Marta, hein? E pinta 22 do sete, no meio do trilho, assim, ó. No meio da faculdade, quem sabe quem pinta, só toda manhã aparece lá. E é verdade, hein? Mas ele tá assim, como todos os anos, tio. E esse que é um barco de pesca. E aparecia? E eu pensei que era um menino. Ele morreu lá, nesse lugar, com tripás. Mas ele fez mal pra alguém um menino? Então deixa eu pintar, hein, tá, homi? Deixa eu pintar. Não tá fazendo mal pra ninguém, ui? Amigo. Nós chegou em casa agora, todo mundo tomou banho, eu não tomei e nem vou tomar a mimir. Deus benção vocês, filho. Bom dia, eu tô indo, eu sou de bem, sou eu. Fugíssimo, uma vez, beijou. Fugíssimo, uma vez, beijou. Fugíssimo, uma vez, beijou.